I'm burning the plants to dig and fire They're only wins my father Yeah, love the tag, man Não seja ferrão, não pele Braço, cura essa, sinistro e samurai A minha boca soa em palavras, qualificado Que dissimbo na complicidade Não dissimula uma verdade Calamitante por meus inimigos Que morreram na batalha Meus amigos perseguindo Emitindo o som devastador Escudindo quem me segue, dissimando quem prefou Dissolou como os golpes sequenciando Que manda em um minuto seu corpo dilacerando Os tempos ou tratando como trancão e tomáveis Estremido de um modo desconhecido e vulnerável Ser incomparável por todos os continentes Que abro a gente, sempre rapidamente Sou pessoa de outra, que combinação Todas as crianças e remontas que se possam Aparecer de mil cagôs Os sonhos dos meus ancestrais O que foi no DP, que desejam altamente Correndo as terão travadas, conquistadas E a boca da escada, mas rimaram o que interessa O vento me arrefece, como os tipos de uma neva Me pegue no horizonte, em busca dos velhos mortos Monge Shaolin, Nameko Zeijin Na hora do combate, se transforma em Sayajin Samurai de artesfais, sei que é capaz A origem de unida, de copos pra trás Sua espada no ataque, é Shuriken no traje Se defende como Chakus, me arma um bike Meu kimono, calça larga, camisão, bermuda Tô visando os falsários, valorável coisa Quem sabe um dia uma crença, ele irá ter Que aquela lâmina sangrenta, não foi de você Como um monsaico de vado, tudo tem sua raiz Não leva a vida, sou levado, serve o aprendiz Na pista faz o origami, salve no tatame Pedro, o tigre, o dragão, Ritini, levante E vê se saia na real, se não passa mal Pera e segue, vem, vem, não sou horrível Contendas serão travadas, conquistadas E a boca da escada, mas rimaram o que interessa O vento me arremessa, como se fosse uma neva Me serve no horizonte, em busca dos velhos mortos Contendas serão travadas, conquistadas A boca da escada, mas rimaram o que interessa O vento me arremessa, como se fosse uma neva Me serve no horizonte, em busca dos velhos mortos O vento me arremessa, e eu vi, vem, vem e fica Pai tv, vem, 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 vem Eu vi, vem, vem, vem Eu vi, vem, 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 vem Eu vi, eu vi, eu vi, vem, vem, vem Transcrição e Legendas Pedro Negri